Quatro Coisaza Que só Deus é um em três Esse trilátero Pra me salvar Quadrado se fez Quatro são os pontos cadeais Os quatro ventos, os quatro anjos Deus tem Quatro são os elementos Água, fogo, terra e ar E são quatro os evangelhos também Quatro também Quatro Coisaza Que não se pode tolerar Um escravo que se torna rei A escrava que se casou com o patrão Mulher geniosa Que consegue se casar E quem come tudo que enxerga E agora eu sei Que só Deus é um em três E esse trilátero Pra me salvar Quadrado se fez Quatro são os pontos cadeais Os quatro ventos, os quatro anjos Deus tem Quatro são os elementos Água, fogo, terra e ar E são quatro os evangelhos também Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah Os quatro ventos, quatro anjos, Deus tem Quatro são os elementos, água, fogo, terra e ar E são quatro os evangelhos também Quatro também Quatro, quatro anjos, água, fogo, terra e ar